Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e agora eu vou começar um ciclo de simulados para você que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Sim, vai sair um concurso agora em 2019, já está todo mundo aflito, estudando, revendo conceitos, fazendo simulado e eu estou aqui para te ajudar justamente para fazer o simulado do último concurso da Prefeitura de Guarulhos em que nós tivemos também uma grande participação muita gente fazendo o concurso, o que acaba tornando o concurso um pouco mais concorrido, um pouco mais complicado, mas eu estou aqui para te ajudar com o simulado e com qualquer outra dúvida que você tiver. Então eu espero realmente que você estude, que você faça um ótimo concurso e que eu possa realmente estar contribuindo com a sua formação e obviamente com a sua aprovação no concurso. E agora eu quero te dar dois toques muito interessantes. Primeiro, se você não assistiu esse vídeo aqui ó, que está aqui embaixo, como ser aprovado em qualquer concurso, assista, tá? São métodos, são técnicas de estudos, são orientações que vai te ajudar muito para você ser aprovado em qualquer concurso público. Agora muita gente me pergunta o seguinte, e aí, eu faço cursinho presencial ou faço cursinho online? Tudo vai depender do seu planejamento, tudo vai depender da sua disposição, tudo vai depender de como você aprende melhor. Agora, se você tiver tempo, condições e fazer os dois, melhor ainda, porque no curso presencial a gente consegue debater, a gente consegue tirar dúvidas, a gente consegue corrigir alguma interpretação. Agora, no curso online são as aulas, são aulas organizadas de acordo com o edital, de acordo com o conteúdo, e aí você vai apenas receber esse material. Você precisa entender como você estuda melhor. Se você precisar, se você for fazer um curso presencial, então dá uma olhada, opa, cadê? Aqui. É, dá uma olhada aqui ó, nós, professores da Faculdade Progresso, juntamente com outros professores que são especialistas em concurso, nós vamos promover um cursinho especializado para o concurso da Prefeitura de Guarulhos, e as aulas já começam agora, essa semana, na quinta-feira. Hoje é domingo, dia que eu estou soltando esse vídeo, hoje é domingo, dia 1º de setembro, então as aulas já começam agora, na quinta-feira. Se você quer um cursinho presencial, com professores que manjam muito do conteúdo e de estratégias para o concurso, então é só verificar aqui esse folder, tudo bem? Então, qualquer dúvida, você pode escrever e vamos, sem dúvida, começar a estudar para o concurso da Prefeitura de Guarulhos. Bom, a última prova que nós tivemos foi em 2016. Como é que foi a estrutura dessa prova? Nós tivemos 15 questões de língua portuguesa. Eu não vou trabalhar aqui os simulados de língua portuguesa, é importante que um professor de língua portuguesa trabalhe esses simulados. 10 questões de matemática, que eu também não vou trabalhar aqui as questões de matemática. Agora, nós tivemos 5 questões de atualidade, que é o tema deste vídeo. 30 questões de conhecimentos pedagógicos e legislação, que vai estar dividido em mais três vídeos, com 10 questões cada uma, e a redação, que aí sim eu também vou fazer a revisão dessa redação, que é o último vídeo desta série, essa semana inteirinha eu vou soltar esses vídeos, tudo bem? Então, vamos lá. Começando com a primeira questão, para que a gente possa dar início ao nosso simulado. Eu vou deixar tudo em tela cheia e aí fica mais fácil de você acompanhar, fica mais mais fácil para você acompanhar a correção desse simulado e as revisões de conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. E é claro, não se esquece de se inscrever no canal, tem muito conteúdo aqui que sem dúvida vai ajudar a você ser aprovado em concurso, principalmente concursos para professores. Se inscreve no canal, ative as notificações, se o vídeo for útil para você, não se esquece de deixar o like, isso me ajuda demais aqui no YouTube. Então, vamos lá. Vamos para a primeira questão que, no nosso caso aqui, foi a questão de número 26. A questão de número 26 do concurso da Prefeitura de Guarulhos. Atualidades. O premier britânico, David Cameron, anunciou sua renúncia na manhã desta sexta-feira, após o resultado do plebiscito histórico de quinta-feira, dia 23 do 6. Os mercados financeiros sofreram um forte impacto como resultado, com a queda da libra ao menor patamar em relação ao dólar desde 1985. Esse plebiscito histórico decidiu. Bom, então olha só, essa notícia aqui é de junho de 2016. É óbvio que essa notícia não vai cair no concurso deste ano, mas o que é importante você acompanhar? Para você ver quais foram os critérios que eles escolheram para colocar essas cinco questões de atualidades. Então nós temos aqui junho de 2016. Se a prova for acontecer no final do ano, basicamente o que eles vão trabalhar de atualidades são o que aconteceu até o final de 2018, que foi extremamente importante, e o que aconteceu até a saída do edital do concurso. No próprio edital do concurso eles colocam a data limite para o que acontece sobre atualidades. Então nesse caso aqui, a renúncia do prêmio britânico, ela aconteceu pela adoção do ouro como moeda do Reino Unido? Não. Isso já aconteceu há algum tempo. Isso o Reino Unido, que fazia parte da União Europeia, ele já tinha o euro, assim como a libra, como essas duas moedas no seu país. Pela saída do Reino Unido, do bloco da União Europeia? Então essa daqui vai ser a resposta, que aí ficou conhecido como, deixa eu ver se consigo escrever aqui, que é o Brexit. O Brexit é a saída da União Europeia, é a saída da Inglaterra da União Europeia. Pelo rompimento dos acordos comerciais com a China? Também não foi esse o problema. O desmembramento do Reino Unido em quatro países? Não. O Reino Unido, que dentro do Reino Unido nós temos Inglaterra, Grã-Bretanha, a ilha da Grã-Bretanha, mas o Reino Unido aí composto por Inglaterra, me fugiu o nome agora, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então não teve problema nenhum, continuam os quatro aí. E pelo fechamento das fronteiras do Reino Unido aos refugiados, também não foi esse o problema que aconteceu em relação à saída do primeiro-ministro. Então a alternativa correta é o Brexit, a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia. Nós estamos em 2019, esse assunto ainda está sendo muito tratado, pode ser que tenha uma retomada em cima desse assunto. Vale a pena você dar uma analisada, que afinal de contas até agora é envolvendo as negociações do atual presidente do Brasil com a União Europeia e em separado com a Inglaterra. Vale a pena pesquisar um pouquinho sobre isso. Leia o trecho das notícias. O Senado lançou esta semana uma enquete em que toda a sociedade pode opinar contra ou a favor o projeto de Lei 193 de 2016, que inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, um determinado programa. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de São Paulo rejeitou nesta terça-feira dois projetos de lei que tramitam na Casa para instituir o Estado, no Estado, um determinado programa. Projetos de lei também tramitam no Congresso em outras seis Assembleias Legislativas. Então nós temos um programa polêmico que envolve a alteração na LDB. Quem é meu aluno presencial, quem é meu aluno já matou essa questão há muito tempo, porque isso é um dos conteúdos que eu trato na disciplina de Economias e Políticas Públicas. Então vamos lá, que programa é esse? As notícias referem-se a um programa polêmico que pretende instituir conteúdos homogêneos nas escolas técnicas dos municípios e estados? Não. Divulgar as ideologias de esquerda por meio das atividades lúdicas e artísticas? Olha, na realidade, esse divulgar as ideologias de esquerda por meio das atividades lúdicas e artísticas é o que acusa aqueles que defendem este projeto polêmico. Impedir a expressão de opiniões políticas e religiosas por parte dos professores? Hum, está ficando quente, está esquentando. Proibir as aulas de religião e de educação moral e cívica nas escolas públicas? Não. Mobilizar os estudantes a participarem de partidos e manifestações políticas? Não. Esse daqui também é um dos objetivos deste projeto de lei. Este projeto de lei, então, ele tem como objetivo impedir a expressão e a opinião política e religiosa por parte dos professores, que é o famoso projeto chamado Escola Sem Partido. Sobre Escola Sem Partido, eu tenho um vídeo específico aqui no canal, analisando este projeto de lei. O governo do país anunciou nesta quarta, 27 do sete, o fechamento de 131 veículos de comunicação e omitiu ordem de prisão contra 47 jornalistas. Isso é um caso de censura. O país declarou estado de emergência após uma tentativa fracassada do golpe em 15 de julho, a qual o governo do presidente Recep Erdogan reagiu com a detenção de mais de 15 mil pessoas e um expurgo nas Forças Armadas, no Serviço Público e no Sistema de Educação. A notícia refere-se, hum, olha só, aqui pode causar uma confusão, por quê? Bom, nós tivemos problemas no Egito, né? E isso foi muito bem retratado, isso foi muito bem colocado pela mídia dentro aí desse contexto. O Irã, ele não tem apresentado esse tipo de problema. Aqui, na real, é o seguinte, você tem que saber quem é o Erdogan, tá? Além de você conhecer esse contexto, porque conhecendo o contexto, você pode ficar em dúvida com o Egito, a alternativa correta em relação ao Egito, mas não é o Egito. A Líbia, a Líbia também não tem apresentado esse tipo de situação, o Paquistão também não, então nós temos aqui a Turquia, a Turquia de Erdogan, foi uma notícia muito veiculada aí no primeiro semestre de 2016, no segundo semestre, principalmente, foi quando isso pegou fogo, tem vários vídeos aqui falando sobre isso. Atualmente, a gente não vê muito disso sendo tratado na mídia, não que ganhe uma relevância para se retomar este assunto. Vamos lá. O comércio de Pacaraíma, cidade do norte de Roraima e na fronteira com a Venezuela, tem funcionado de domingo a domingo e a movimentação é grande já nas primeiras horas do dia. No sábado, às nove horas, a cidade já estava lotada de venezuelanos. Dados divulgados pela Polícia Federal mostram que os pedidos de refúgio dos venezuelanos cresceram 110% em Roraima em 2015. A polícia recebeu 234 pedidos de refúgio, enquanto que só nos primeiros sete meses desse ano recebeu 493 pedidos de venezuelanos que querem morar em Roraima. Aqui, olha a data da reportagem, julho de 2016. Bom, então vamos lá. O motivo dessa movimentação. O que está acontecendo lá na Venezuela, limite com o Brasil, limite aí com Roraima? A crise política econômica associada à falta de alimentos na Venezuela, o conflito militar com narcotraficantes colombianos na fronteira é não. Não, nós não temos esse problema de narcotraficantes colombianos e a Venezuela em conflito militar. A guerra civil após a intervenção norte-americana na Venezuela? Não, a Venezuela não sofreu também nenhuma intervenção norte-americana nesse sentido de mandar tropa, entrar em guerra. A busca de trabalho nas obras da hidrelétrica de Belo Monte? Não, eles não estão vindo em busca de trabalho. É um problema não necessariamente para Belo Monte. A crise institucional gerada pela renúncia do presidente da Venezuela? Não, o presidente da Venezuela não renunciou dentro desse contexto. Não houve renúncia do presidente da Venezuela. O que nós temos aqui é essa crise, uma crise política e uma crise econômica na Venezuela e, sobretudo, a falta de alimentos, o que faz com que os venezuelanos estejam vindo para o Brasil. Quem dá aula, quem está em sala de aula, sabe que é muito comum nós termos alunos que vieram de famílias que fugiram dessa situação econômica e política na Venezuela. Próxima questão, questão de número 30. Duas semanas após a chegada das Forças Armadas para reforçar a segurança pública em áreas de grande movimento em pontos turísticos, o Estado ainda vive um clima de instabilidade dentro e fora dos presídios. Desde 29 de julho, o Estado registrou 118 tentativas de ataques contra veículos e presídios públicos em 42 cidades. Segundo o governo, os ataques foram uma represália à instalação de bloqueadores de sinais de celular em uma penitenciária. Os ataques ocorreram no Amazonas, no Mato Grosso do Sul, no Pará, Rio Grande do Norte ou Tocantins. Então, vamos lá. Nós tivemos aí... Bom, primeiro tem uma dica. O grande movimento e pontos turísticos. Pontos turísticos. Então, desses estados aqui, qual que você imagina que tem mais potencial turístico? Claro, nós estamos em 2016, já estamos em outro contexto, já tivemos outros problemas em outros estados, diga-se de passagem, problemas bem semelhantes, inclusive. Mas aqui, vamos voltar ao contexto de 2016, em que nós tivemos ataques, nós tivemos muitos problemas aí dentro dos presídios nesse estado. Que estado foi esse? Então, nós temos aí um distúrbio, um grande problema no Rio Grande do Norte. Bom, novamente nós temos aqui uma pergunta que vem do mês 8, considerando que todas as perguntas até agora, elas têm variado entre notícias de junho, julho, agosto. E aí, a gente fecha a primeira parte, em que nós analisamos as questões de atualidades. O que eu sugiro para vocês? Eu sugiro que vocês se inscrevam em bons canais que tratam sobre atualidades e, principalmente, que assistam o jornal. Atualidade, você precisa estar assistindo os jornais. Agora, muito cuidado com o tipo de jornal que você vai assistir. Então, procure um jornal de grande circulação, por exemplo, uma Folha de São Paulo, um Globo, um Estadão. Ah, mas eu não gosto desses jornais. Então, gostar é... Vocês viram as fontes dessas notícias? De onde que essas notícias são tiradas? Então, toma muito cuidado, principalmente com fake news. Então, se eu sou professor que estou fazendo esse concurso, se eu vou fazer as questões desse concurso, mas, tranquilamente, eu colocaria uma questão ali envolvendo fake news. Porque fake news é uma atualidade no Brasil. Quantas fake news nós não tivemos aí ao longo desses tempos? Então, fique esperto na política internacional, fique esperto na política nacional, justamente para que a gente possa fazer uma boa prova e não se perder, principalmente, a atualidade, né, gente? A atualidade é saber o que está acontecendo no... É saber o que está acontecendo no nosso país e no mundo dentro das principais notícias. Tudo bem? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fique ligado nos próximos vídeos. Tem várias dicas de interpretação vindo por aí, várias sugestões de outros vídeos. E qualquer dúvida, por favor, escreva. E se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o like e de compartilhar com seus amigos que vão prestar o concurso para a professora da Prefeitura de Guarulhos 2019. Estou aqui para ajudar vocês. Um forte abraço e até o próximo.